1, 2, 3 e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, sejam bem-vindos a mais um Dia de Reflexão aqui no MyGig e eu sou José Paiva e já tenho aqui comigo várias pessoas e quem sabe candidatos à Presidência da Assembleia da República. Olá, Sr. Primeiro Candidato, José Pedro Silva, como está? Muito bem, vai-se andando, mas não sei se poderemos ser candidatos, uma vez que não somos deputados, mas enfim, mas isto tudo pode acontecer, é o que já se percebeu. Pode-se sair de um podcast e entrar no Congresso? Qualquer pessoa pode ser candidata a Speaker. Em qualquer momento? Não tenho uma data cumprir, mas depois... Ok, mas é preciso ser americano, em princípio, não posso ser... Eu não sei se há essa regra. Olha, se alguém souber aí na Regi, porque nós devemos sair, apanhar o avião... Não, agora já tem esse vídeo. Não, tens de ser cidadão. Agora tem, mas também durar o quê? Sim, não, alguém estava a dizer isso que houve um período qualquer onde se demorou imenso tempo. Foi ano passado, não? Foi este ano, mas falámos sobre isso aqui. Ah, pois foi, pois foi. Mas foi este ano de 2024, foi fácil. 2023. É daquelas que o Júnior quer falar e nós dizemos, ah... Não, falámos bastante, não foi nada fácil, não te lembras? Isso é uma... E depois... Foi um processo. As pessoas queixam-se que eu quero falar de política internacional e depois, afinal... Depois, afinal, queríamos todos ouvir sobre política internacional, porque estávamos informados e ninguém te prestou atenção. Pois. Olha, eu estou aqui em xerxoriz porque vocês não queriam falar sobre os oráculos. Mas isto tem a ver com o meu oráculo, por acaso. Ai, tu estás a ver. Estou a ver. Mas vocês não... Está sempre a olhar que eu vou lá. Mas queres falar sobre o teu oráculo? Não, eu sei só. Ontem nós tivemos um impasse pelo ser um Presidente da Assembleia da República e ainda temos hoje... Quer dizer, nós estamos a gravar isto antes de uma nova eleição, portanto, lá o vemos. Mas eu achei o impasse chique a valer, porque é uma coisa que se faz de lá fora, não é? Que é uma coisa... Temos mesmo na moda. Estamos. É prestigiente para o país esta incapacidade de ter instituições democráticas a funcionar. era uma coisa que já se andava a ver há muito tempo lá fora, em Paris, na França, e não sei o quê. E agora, de repente, cá também é, o que eu acho salutar. Importámos a melhor moda de sempre, que é ter palhaços no Parlamento. Ora bem, Zé Pedro Silva, tu não sendo palhaço, acho eu, não sei o que podes dizer. Boa, Annalise. És um excelente orçamental, ou tens um excelente orçamental, não sei. É, não sei muito bem dizer. Foi o que se arranjou. E só para não falar do tema da atualidade, quer dizer, esse também é. Mas passou de repente, e eu há pouco, quando saí de casa, vi que António Costa estava empolgadíssimo a falar das suas... Estava a fazer um resumo. É, mas aquilo calhou-lhe mal, porque não está propriamente assim, ninguém é interessado propriamente. Não significa isto, que eu não acho que isso tem muito mais relevância do que a eleição de uma mesa na Assembleia. Mas a vida é como é, as coisas são como são, as pessoas interessam-se pelo que querem, e, portanto, estava ali a esforçar-se por anunciar as coisas de todas que fez, coisa que devia demorar cerca de um minuto e meio. E... Lá, tem razão, tem razão, há cinco minutos. Tem razão, trinta segundos. Mas... E pronto, e é só por isso que eu puxei esse tema. Vocês acham que deviam... Porque não tem que ser só um excedente, tem que ser um excelente. Pois, pois. Porque o excedente orçamental tem origens. Sim. Não é? Portanto, pode ser boa, pode ser má, por exemplo. Quem defende que o excedente orçamental vem, sobretudo, da questão da inflação. Isso é um excedente que não é excelente. Mas há excedentes excelentes. Pronto. Ok. Maria, futura par interina. Parecia-se a minha mãe, a minha mãe fala comigo. Maria. Pronto, eu acho que a tua mãe não tem esta voz. Isso sim está a ser o pior café do céu. E não estamos num café. E não temos um café. Ah, não, porra. Diz. Ia perguntar pelo teu oráculo. Primeiro queria perguntar se... Não, temos de perguntar a quem nos vê se é para acabar com os oráculos ou não. Se nós tivemos mais de três pessoas a dizer que é para acabar com os oráculos, acabamos com ela. Tu estás com a esperança que haja mais de três pessoas a dizer que é para acabar com os oráculos? Não, eu gosto muito do facto de vocês não gostarem desta parte. Eu odeio segmentos. Maria. Não era o pior imposto que este segmento. Acabei de perder as minhas notas. Maria, eu... Não, eu ontem estava a ver... Estive a assistir atentamente aos trabalhos da Assembleia da República. Estava a olhar para a cara do António Filipe e a pensar... Coitado, foi só uma pernilha. E de repente... Está a 24 horas buscar. Eu acho que está a ser o melhor momento da vida. É isso que foi a dizer. Ele está a ter... Está mal... Life. Está mal... É a vossa opinião. Isto é o meu oráculo. Não é o vosso. Não é o vosso falar. É um debate. Não é um debate. Não consigo... explicar isto de uma forma que possamos debatê-lo. Isto é só o oráculo que eu inventei quando nos sentámos aqui nesta mesa. Por amor de Deus. Exato. Vocês poupem-me. Não vamos assistir um oráculo. Não tenho nada a dizer sobre isto. Tenho medo. Tenho medo que um dia me aconteça. O quê? Estar sentado num sítio? Estar sentado num sítio e ser chamada para ser presidente da Assembleia da República. A Maria é a deputada. Pode ser presidente da Assembleia Municipal internamente. Imagina. Imagina que eu estou ali no Fórum Lisboa e de repente dizem... Olha... Agora ficas lá de 40 anos a ser deputada como o António e Filipe. Sim. Entrou hoje em 6. Sim. Pronto. É uma coisa... Olha, até dormi mal com medo de me acontecer uma coisa do género. Não da Assembleia da República. É difícil porque para isso eu teria que ser deputada da Assembleia da República e eu não desejo... Tu entraste aos 27, entraste mais ou menos na unidade como o António e Filipe. Foi mais ou menos. Agora se ficares lá como o António e Filipe... É. Ficar na Assembleia Municipal... 40 anos. Um dia isso pode dar conta. Pá, quase larguei aqui o palavrão. Aos 27 ou morre só vai-se para a presidência da Assembleia. Quase larguei aqui o palavrão a sério porque... Se isso me acontecer... É assim que as pessoas tratam o seu serviço à pátria, enfim. Não, não, não. Por acaso até eu trato com muito respeito. Mas não desejo estar lá até aos 76 anos. Mas a cidade deseja. Não, acho que a cidade não deseja. António e Filipe tem 76? Não, tem 65. Não, mas eu... A conta foi um bocado mal feita. Hã? 27 mais 40 dá 67, é verdade. Mas 67 ao contrário é 76. Porquê que eu fiz a conta 46 anos? Não sei. Vamos ter que avançar. Ou não, 67 ao contrário é 76. Os números trocados... Nitidamente este programa também não funciona enquanto não tivemos parlamento. Portanto, é preciso dizer... É, exato. Também estamos bloquinho, estamos num impasse. Estamos meio num impasse e, portanto, vamos já tratar do nosso café, que eu sinceramente acho que é um dos melhores cafés de sempre. Vamos lá. Ora bem, então o Jónia acaba de ter aqui uma ideia maravilhosa. Pode ser que alguém arranje uma forma de fazermos. Não sei depois, Jónia, se quiseres revelar, mas de facto é uma excelente ideia. Mas vamos falar aqui de placas. Não tectónicas, não de dentes. Mas, Pedro Silva, como é que viste o regresso da placa do CDS ao Parlamento? Olha, desde logo não vi. Quando vi já foi assim, no Carro Vassoura, ao final do dia, é que vi a conjunto de reportagens. Estava fora e estava a passear. Quantas vezes passaste por essa placa na tua vida? Há algumas, há algumas. Não assim tantas, mas há algumas. Eu, sabes, o Parlamento está com dificuldade em encontrar um presidente para a mesa. E uma mesa, aliás, porque ainda só estamos na primeira eleição do presidente. Está com essa dificuldade. Mas já tem técnico de manutenção. Porque Nuno Melo, como de muito jeito pareceu-me, eu digo isso porque eu sou um azelho em bricolás. Portanto, qualquer coisa que fica parafusada foi um trabalho com sucesso. E viu ali, ainda-se uma rodeada, a pessoa fica sempre mais nervosa, porque estão sempre aqueles o meu habitat, não sei o quê. E ele estava ali a fazer aquilo tudo e a placa. E, eventualmente, ficou colocada e bem colocada. Como é que sabes que não caiu? Pois, pode ter sido só. E que ele não pôs uma pastilha antes. É verdade, mas foi um momento de bricolás. Gostaste de ver aqueles líderes todos do CDS juntinhos? Estavam muito emocionados. Não. Coitados. Vou-te dizer com toda a sinceridade, não gostei nada, acho muito ridículo. E com a simpatia que eu tenho pelo CDS, enfim... Havia mais ex-líderes que deputados do CDS. Exato. 3 para 2. Eu acho que é preciso ter uma certa noção. Eu acho que já... O café é para a gente brincar, mas agora vou falar só um bocadinho a sério. Porque a verdade é que o partido volta para o Parlamento através de uma coligação. A suspeita é que se não tivesse coligado. Eu devido muito que ele elegesse. Tem dois deputados. Dois deputados em coligação. Do Azef e está-se a fazer agora aquela comparação com o Luís Apelónio. Eu acho que... Comparação completamente injusta. Não é. Não é. Por isso é que eu digo. Está-se a fazer. Eu acho que aquilo é de mais... É como um bocado... É como a gestão das ausências, não é? As pessoas devem ter alguma pessoa a pensar assim. Irem todos pôr numa placa. Ao porto a chorar. Atenção. Nestas coisas de chorar não se deve falar. Porque às vezes as pessoas podem estar mais sensíveis para alguma razão. Portanto, não é criticar alguém que se achar é um bocado estúpido. Mas a festa em si é um excesso. É cringe? Eu acho que sim. Se bem que lá dá essa palavra e eu uso dela... Desculpa, mas eu tenho idade para usar. Certo. Mas acho que sim. Eu vi aquilo tudo a placa. Se tivessem ido à luta, se tivessem conquistado uns deputados a custo, ir pelo país, uma coisa dessas, eu percebia que as pessoas todas estivessem emocionadas, pôr placas, todos juntos. Agora, isto não é. E Nuno Melo está a aparecer muito. Temos de ter... Eu acho que temos de ter um bocado de noção. O regresso ao CDS é uma boa notícia para o Parlamento, eu acho, independentemente de votar agora neles ou não, como achei da iniciativa liberal, acho que há uma voz interessante no Parlamento e importante que continue lá, que se mantenha. Agora, ainda tenho de ter um bocado de noção, nomeadamente do ridículo. Eu acho que foi um bocadinho patético, aliás, num dia muito atonto, aquilo que começa logo ali. Mas, para outro lado, as pessoas esqueceram-se. Sim, já. Se calhar foram eles. Aquilo podia ter sido o momento do dia. Se calhar foram eles. Se calhar foram eles. Disseram-me, bem, temos que apagar isto aqui. Não, é que não são só dois, não tem capacidade. Ah, estava lá um batalhão. Mas, tecnicamente, o Ventura diz que quebrou o acordo, que não existe. A causa das relações do geral. A nível de placas, esta foi a melhor placa que já se viu a ser colocada numa parede do Parlamento, ou não? Bem, eu antes de mais, porque vamos falar do CDS, gostava de dizer que o Dr. Chicão me mandou um áudio em relação ao nosso último episódio. Ah, pois é. Oh, não. Ele é um grande ouvinte. A dizer que eu tinha sido injusto com ele, e é verdade. Ele não teve 89 mil votos, porque se eu juntar os pozinhos dos Açores e da Madeira, ele estará tido mais ou menos 100 mil votos. Portanto, ele empatou com o ADN. Não perdeu com o ADN. E, de facto, o CDS, se calhar até aí, foi uma soma pior à AD do que eu estava a dizer que era. Portanto, ele fez-me ver e bem que eu devia ter batido mais do Nuno Melo. E, portanto, vou seguir aqui para... Sabes que eu gostei do regresso de ele na Sereniano. Eu vi o regresso. Teve muita graça. E foi criticado. Mas ele tem muito sentido de humor. Dizem-me... Mas eu nem falo no sentido de humor. Eu achei que foi o regresso... Dizemos nós os dois. Um regresso bem pensado. Eu gostei da entrevista. Apesar de não concordar com alguns pontos, acho que é um bom ver. Eu acho que, apesar de nunca ter sido um apoiante do Dr. Chicão, já não sei, mas apesar de nunca ter sido um apoiante dele, acho inegável que ele era e é melhor político do Nuno Melo, até porque a fesquia é baixa. E acho que o CDS ficou a perder com a troca. Porquê que o Nuno Melo é assim tão mal político, no teu entendimento? Pois é porque não consegue formular uma ideia, não é? Não tem... Se ele falava... O Francisco Rodrigues Santos falava daquela coisa do Esquadrão de Cavalaria, aplica-se tanto ao André Ventura como ao Nuno Melo. Ele nunca disse... Há anos político nunca disse nada sobre assunto nenhum. Não tem grande substância. Então este regresso pode ser mesmo prejudicial, tendo em conta que é o Nuno Melo a liderar. Com sorte, estas pessoas vão para o Governo, para o Nuno Melo, e vêm pessoas, se calhar a Isabel Galrissa Neto, por exemplo, que é a pessoa que vai seguir a Lisboa, que já é uma pessoa com um bocadinho... colega aqui da Maria... Eu acho que ela suspendeu o mandato. Está suspensa? Não estou susto quando eu falo contigo, não é? Não a tenho visto. Não a tenho visto. Mas pronto, mas... Pronto, é uma pessoa com um bocado mais de substância. Calculo que não, é uma senhora conservadora, mas... Altamente conservadora, com posições incostantes... Sim, mas... Em 22, deixo-me só lembrar uma coisa, nesse aspecto, relativamente ao Francisco Rodrigues Santos e a todo esse período, é que há uma pessoa que está neste momento, novamente no CDS, e até vai à televisão, defender o partido, que quando houve a crise e quando houve o mau resultado, foi à SIC defender a extinção do partido. E o que eu acho curioso... O que eu acho... Não se me interessa, vai estudar o assunto, é jornalista que vai ver. Mas podias dizer-nos... É jornalista que vai ver. Não me apetece estar a nomear. Mas as pessoas podem saber. Não, neste caso foi Diogo Feio. Quem esteve a defender... Diogo Feio. Mas com uma tranquilidade... Não, não estás a sacar a lenda a ver isto e fica triste. Era uma tranquilidade, era uma tranquilidade que era percebermos que, pronto, o partido tinha a sua história, foi o que foi, mas temos que ser pragmáticos. Era esta a conversa. Impressionante. Impressionante também perceber o que fizeram, na minha opinião, à liderança do Francisco Rodrigues Santos, e que eu sempre condenei. Covalir traições até este nível. Mas já estás a falar mais de 20 segundos e isso é o meu argumento. Estás-me a tramar. A minha história sobre isto é, aquelas pessoas que estão ali são os culpados de ter deixado de haver placa. São... E isso... Os líderes que estavam ali. Aquelas pessoas que estão ali. Aquelas pessoas que estão a fazer a festa. Tirando o Narana, mas sim. Tirando o Narana. E o Francisco Camacho da JTP, que coitado também não tem culpa nenhuma. Mas tirando essas duas pessoas que aparecem ali no vídeo. Sim, sim. São responsáveis. Aquelas pessoas são responsáveis para aquela placa ter saído ali. E estás a dizer que, claro, pode-se poder estar emocionado com outra coisa qualquer e não sei o quê. Mas, vamos ser sérios. Se aquilo era tão importante para ele que ele chora quando metem uma placa numa parede, se calhar ele podia-se ter disponibilizado para ser candidato daquele partido. Porque, em princípio, tem mais popularidade, notoriedade, capacidade para ele ser deputados do que o Nuno Melo. Digo eu. Assim, de repente, ocorre-me essa ideia. O Paulo Portas, se só vai lá para os bons momentos. Eu achei... Eu, por acaso, estou numa de crítica à lágrima, mas porque acho-te crocodilo e acho aquilo uma treta. Acho mesmo uma treta. E já disse isso aqui antes. Esta coisa do CDS, de... Ai, que o CDS vai acabar. Que tristeza. Deixa-me cá limpar aqui com as minhas notas de administrador de não sei o quê, mas da escritória de advogados de não sei o que mais. Eu não posso ir para lá, que isso ainda me faz alguma coisa. Não sei o que. Ainda tenho que beijar velhinhas outra vez e eu já passei muito por isso. Pá, por amor de Deus, porra, é um partido. Tipo, eu percebo, e até acho útil que o CDS tenha ido para a D, pela razão de que há pessoas apaixonadas pelo CDS e fazem muita campanha e são úteis na campanha e têm muita vontade, até percebo essa... e até sou a favor de uma fusão entre o PSD e o CDS para ver se o PSD se deixa de chamar PSD, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mas, dito isso, pá, estas pessoas é que não são as pessoas para estarem aqui a fazer o churadinho, dai, que simbólico, que coisa espetacular que é o regresso do CDS. O CDS está morto e Ferozco mataram. Tipo, o CDS está morto e se há... E nesta conjugação não vai ser muito útil. Se há dois culpados principais para o CDS não ser útil, não acrescentar nada ao fenómeno político português, estavam ali. É o Manuel Monteiro e o Paulo Portas. O CDS... havia uma altura em que o CDS era uma coisa. Depois eles fizeram o PP. E o PP transformou-se no Chega. Portanto, mais coisa, menos coisa. Portanto, o resultado da radicalização da direita que aquelas pessoas fizeram dos temas popularuxos que hoje vieram trazer da retórica, sem qualquer tipo de responsabilidade, que vieram trazer para a política portuguesa é o André Ventura. Portanto, a pena daquela gente ao ficar contente por aquilo é pá, não. A culpa é deles? Maria, sei que... Que café sério, desculpa. Que gostaste... Pô, mas vocês é que meterão sério. São, mas acho que fazem muito bem. Vocês fazem o que quiserem neste programa. Maria, tu gostas muito do CDS. Ficaste contentíssima com esta placa ou não? Essa premissa para esta pergunta é muito curiosa. Eu já gostei, sabes que eu já gostei muito do CDS. Eu estava a pensar nisso, mas ver como eu fico com aquele lado, viste? Eu também não disse nada. Eu, efetivamente, já... Não é segredo para ninguém que hoje tive um anito na Juventude Popular. Curiosamente, ainda deu tempo para votar no Chicão para a Conselha de Lisboa. Porque... Portanto, no fundo, tu é que és a responsável pelo desaparecimento daquela placa. Continuo sempre, exato. Continuo sempre pensando o que é que aconteceu naquela altura. Mas aconteceu. E eu sempre defendi que a saída do CDS do Parlamento não era uma coisa tão fantástica como algumas pessoas pensavam. Até porque o CDS, durante algum tempo, aguentou ali um bocadinho aquela direita mais conservadora e mais radicada, que agora a vota nos chega sem qualquer vergonha. Mas esta saída, este tempo em que o CDS esteve fora do Parlamento, tornou o CDS um pouco obsoleto para esta função que eu lhe reconhecia. Entretanto, esse espaço foi efetivamente ocupado pelo Chega e o CDS já não faz essa tamponagem das diretas mais radicais. Portanto, nem para pôr placas pode servir o CDS? Acho que para pôr placas qualquer pessoa serve. Eu também sei fazer furos e era para usar merdas. Está-se bem. Mas não é qualquer pessoa. Eu, por exemplo, não tenho muito jeito. Eu não disse que tinha jeito. Disse que se me safava. E além disso, se for preciso, compras aqueles pregos dos amigos do senhor e eu que nem tens que fazer grande coisa. Mas isso não aguanta muita carga. Mas aquilo é uma placa levezinha. Não é ouro maciço. Sim. Mãe nunca se sabe. O Valer fez uma montagem do CDS para o Club. Eu o juntava. Não, tu quem te dera. Eu vi, pensei que era verdade. Quem te dera que essa placa fosse verdadeira. E tive quase passeio de casa para me juntar. Mas houve uma coisa. Houve um momento. Estava ontem a correr no Twitter uma fotografia do Paulo Núcio e do Nuno Melo fazerem assim uns fiches. E tirar uma selfie. Paulo Núcio está sempre a sorrir. É meio... Parece que ficou encravado. Com uma câmera muito desfocada. Essa fotografia, essa selfie. Está tudo desembaciado. Não limparam aquilo. Ah, eu não vi a selfie. Só vi a fotografia deles a tirarem a selfie. Está o telefone que ficou guardado até... Sim, eu vi uma fotografia do observador que são eles os dois com o telefone à frente. E eu olhei e pensei. Este partido já teve pessoas pensantes e inteligentes. Ah, só por ter uma selfie também. Não, e de repente tu olhas e vês que o CDS está reduzido a dois deputados, que é o Nuno Melo e o Paulo Núcio. O Paulo Núcio é um gajo inteligente. Eu estou com o Paulo Núcio atravessado desde aquela... Certo, mas não é o Nuno Melo. Não, mas ninguém é o Nuno Melo. Só o Nuno Melo é que é o Nuno Melo. Doar a escola ao Paulo Núcio. O Nuno Melo é a prova de que qualquer pessoa pode ser presidente de um partido. Ah, não, isso não lhes media inteligência, mas acho que é um... Ah, se no meu ponto anterior de revolta com as Lágrimas de Crocodilo, a placa histórica do CDS, que tinha muitos deputados, dizia Centro Democrático e Social. E estes estúpidos, entre as várias... Mas a placa não é a mesma? Não, diz CDS, diz CDS-PP e depois diz Partido Popular, que é assim que diz desde 95, acho eu, porque estes estúpidos são estúpidos. E eu, como sou contra eles, pronto, chamo-lhes nomes à falta de melhor. Porque isto é o café, se não fosse o café é sustentável. Sim, sim, exato. Maria, terminaste? Sim, posso ser terminado, não tenho mais a dizer sobre este assunto. Muito bem, então vamos lá a acordos, não acordos, votações, não votações e à nossa reflexão. Vamos refletir. Portugal registou o maior, ou um dos maiores, excedentes orçamentais da sua história democrática. Uhul! Hã? Isto merecia palmas, quase. É, mas não vai merecer. Pronto, então não começa contigo, tu és um dos mancha-prazeres e hoje é só para falar bem Portugal. Está bem? Certo. Para ti, esta próxima maior, ninguém pode ser mal do país. Jhoné, vi muitas conversas, eu gostei desta frase do Carlos César a dizer, espero que o excedente não seja um excesso. Fiquei um bocadinho embaralhado e pedi à vossa ajuda para explicar, porque isto parece-me uma coisa boa, ter um excedente, mas afinal pode não ser bom, porque é outro partido que vai pegar no excedente, portanto eu fiquei um bocadinho sem perceber. Ter um excedente é bom ou não é bom? Bem, eu, como não sou, como dizem os americanos, um falcão fiscal, na medida em que não sou uma pessoa que acha que a dívida se corta de toda maneira e todo afetivo, mas tendo mais para esse lado do que querer nunca ter excedentes e esta conversa de que excedente é roubo e é porque não devolveram o dinheiro às pessoas, eu não entro nada nessa conversa. Nós temos uma dívida pública, enorme, por sinal, ela resulta de uma série de disparatos que o Estado fez, mas de uma série de outras escolhas que o Estado teve que fazer e que são importantes. Se formos ver o gráfico dos exercícios orçamentais desde o 25 de Abril, o último excedente orçamental tinha sido em 1973, não é? E a partir daí o que é que aconteceu? Teve que se fazer um estado social que não havia. E isso custa dinheiro e isso levou a endividamento do Estado e depois isso levou, e sim a Revolução levaram a problemas económicos e as crises internacionais tiveram que ser solucionadas. Era mais fácil ter um instante orçamental pré-73 nos 30 gloriosos depois da 2ª Guerra Mundial onde o crescimento económico do mundo era brutal do que ter um gestante económico nos anos 70 e 80 onde havia duas crises e depois no início de 90 também e começar aí a ser uma economia aberta. Portanto, isto é um grande feito, não há dúvidas disso. E é um feito pelos portugueses ou pela gestão do governo? É um feito dos portugueses e do governo de Portugal, que é o governo dos portugueses e que os portugueses elegeram. Agora, se podia ter sido melhor a maneira como é feito? Podia. Se podia ter envolvido menos, e aí tenho sérias críticas a fazer, à política de cativações, porque acho uma política desonesta. À política de devoluções antes do tempo, aliada à política das cativações. Ou seja, tu devolves coisas antes de ter dinheiro para o fazer mentindo sobre onde é que vais investir. Esta política orçamental foi uma aldrabice para as pessoas e tratou as pessoas como se fossem crianças e isso eu não acho bom, acho péssimo. No entanto, o resultado final, que podia ter sido atingido ao contrário, ou seja, sem cativações, mas sem as devoluções no imediato e as devoluções acontecerem mais tarde, ou então até serem repensadas os sistemas de segurança social e as reformas e tudo mais, se não tivesse sido uma gandaldrabice, era porreiro que isto tivesse acontecido, era porreiro que ao fim destes anos e destas crises, ainda mais da crise da pandemia que provocou outro buraco orçamental enorme, era porreiro nós termos um ano assim e até termos mais anos assim a seguir a estes, porque eu não sou, lá está, radical nisto, acho que a União Europeia tem que rever um bocadinho a elasticidade que tem nas regras de déficit. excessivo, acho que 60% da dívida é um valor completamente arbitrário e andar a multa a países que tenham condições totalmente diferentes, por terem condições orçamentais completamente diferentes, não gosto disso. No entanto, acho que temos de nos aproximar da segurança de uma dívida pública mais pequena, estamos nesse caminho e espero que o PSD... É um presente envernado para o PSD ou é um bom presente? Portanto, eu acho que era um bom presente se o PSD soubesse ler este momento político melhor do que está ali, porque o PSD está a olhar para isto e está a pensar, boa, excedente, vou gastar isto tudo e vou conseguir ficar no Governo. E eu gostava que o PSD olhasse tipo, boa, excedente, e o Pedro Nuno Santos é o líder do PS, achei que ia ser impossível recuperar o discurso das contas certas, mas é já aqui e agora. Ele não quer, eu quero, portanto, eu tenho mais calma do que ele. Não me parece que estejam a fazer isso, nesse sentido não estou a achar a direcção política espetacular, mas vamos ver, porque o Paulo Rangel também já deu-se, já fez umas declarações mais no sentido do que eu estou a dizer. Acho que era importante porque as contas certas são um discurso popular junto das pessoas que algum partido as agarrasse, sob pena de algum partido que agarra tudo o que acha que é popular as agarrar e aí podemos ter um problema sério. Certo. Zé Pedro Silva, no início do programa falavas de excelente orçamental, mas imagino que tenha sido irónico ou não. Por que isto não é assim tão bom? Repara, bom é sempre. Só um louco pode dizer, a origem pode não ser assim tão boa, não é? Pode ter umas causas de contexto, e eu gosto sempre de bater nesta troca do contexto. Porquê? Porque eu acho muita graça a uma situação, em 2011, nós tivemos a crise que tivemos. Não foi bem em 2011, a crise do PS em 2008, mas em 2011 é a crise política associada à crise financeira. E o que é que o PS sempre nos disse? Que não tinha rigorosamente nada a ver com aquilo, apesar de governar desde 2005. Era crise de créditos, era os swaps, era tudo e mais alguma coisa, era a Angela Merkel, era o... já não me lembro do nome do ministro das Finanças alemão, o Schoelhoff. Eram todos, menos eles. Ou seja, quando dá barraca, foi imensa gente, foi o mundo, foi a economia, foi o BCE, quando há boas notícias, foram eles. E isto não faz sentido. Sendo que aqui estamos a divergir um bocadinho mais de países parecidos do que nessa altura. Porque as coisas... Ou seja, agora está a correr melhor aqui do que em países parecidos, e na altura estava a correr igualmente... Não, não por uma razão simples, não porque tu tens 2 ou 3 bancarrotas, não tens 27. Portanto, não divergiste-te nesse sentido, tiveste problemas na Irlanda. A Irlanda é um problema completamente diferente, porque a Irlanda tem... a questão da Irlanda é... Só há 2 ou 3 países parecidos. Não há todos os países parecidos. Sério? Mas se não tivesse... a Europa não foi ao charco, aliás, se a Europa tivesse ido ao charco, tínhamos ido também. Portanto, o ciclo neste momento é um ciclo de crescimento. Todos os países estão a crescer. Podem crescer mais ou podem crescer menos. Mas os ciclos são... e uma economia pequena é sempre muito mais afetada pelo que se passa no seu contexto político e económico. Por uma economia grande. A economia grande influencia. A economia pequena é influenciada. Mas o que eu vejo em Portugal é que quando as coisas correm mal, são os ventos de fora. Quando as coisas correm bem, é a competência do governo. Não é verdade. Não é verdade. E há, como é evidente, já todos os especialistas, os economistas vieram dizer quais é que são os fatores que estão aqui. Há uma questão que foi de escolhas do governo, óbvio. A questão das cativações, das opções, das opções ao longo destes anos todos. Eu sempre disse que Mário Centeno tem que ser estudado e tem que haver um livro sobre ele. O homem é um gênio. O homem fez a austeridade que a Europa durante anos se espalhou, o bocadinho no discurso, pela calada. Portanto, manteve o povo todo contente e feliz, animado, como se não estivesse a cortar nada e cortava as escondas. Mas Medina dizem que superou até o legado do sentimento. Mas Medina, repara uma coisa. Quando vem... Porquê que até aqui no Dia Releição houve aquela curiosidade de eu ter anunciado o Leão e depois acabou por ser mesmo o Leão? Uma razão muito simples. Tinhas de perceber que havia uma lógica... António Costa sabia uma a política orçamental. E Mário Centeno queria se pirar. Quem é que era o homem que estava desde o primeiro dia com Mário Centeno? João Leão. Ele sabia a receita. E, portanto, quando depois vem João Leão e a seguir, tens Medina, Medina já está. Medina não teve próprio... Medina não muda a política do governo de Alta Baixa em termos de finanças públicas. Para pôr a cereja. Tem importância. Até porque a equipa que ganha não se mexe. É sempre esta a estrutura. É sempre esta a ideia. E, portanto, temos... Tem uma importância particular de ser uma pessoa poderosa dentro do partido. E os outros não eram. E isso para dizeres que não ao... É mais político. Para dizeres que não a ministros é... Ou seja, se já estás a seguir esta estratégia há muito tempo, pôres lá uma pessoa com imenso peso político, é bom para continuar a seguir a estratégia. Ele tem uma importância que eu acho que não é... Eu não gosto nada do Medina, portanto, não é uma coisa... Não simpatizo nada com o Medina, não é? Não gosto, coitado. É. Mas há razões para ele ser importante e especialmente importante por ser ele. Certo, mas não tens uma inversão, nunca tive este, porque António quer... O António Costa sabe qual é que foi o seu seguro de vida ao longo destes anos todos. E eu sempre... Por isso é que quando se fala da questão do diabo, o passo que ele dizia que vinha o diabo e tudo isso... Quem é que poderia adivinhar Mário Centeno? Mário Centeno estava... Mário Centeno não era militante do PS. E naquela altura dizia-se, pessoas próximas de António Costa, que não senhor, era que era tudo boatos, Mário Centeno não havia nada a ser ministro das Finanças. E não é que foi mesmo. E não é que foi uma grande surpresa. Portanto, a história do governo de 2015 tem o nome de Mário Centeno, que é um género das Finanças, aliás, foi considerado Ronaldo. Isso também tem a ver, sobretudo não, mas também é relevante falar sobre, estava aqui a ver, da receita com os impostos sobre o rendimento das famílias e das empresas e com as contribuições sociais, portanto... Certo, claro. Não é só relacionado com as criativações e com... Tens isso tudo ao longo dos anos. É aquela história de quando aumenta a carga fiscal, muitas vezes tem reflexo por haver, por exemplo, mais emprego. É óbvio, não é? Mas isso tem a ver com a receita, não é? O aumento de receita porque há mais gente a descontar, há mais gente a trabalhar. Dá esse conjunto. E isso são políticas de sucesso. Ninguém é aqui agora para o futuro. Agora, tu tens aí questões de contexto. A questão das compras do BCE que foram feitas ao longo dos anos. Porquê que a Troika passa a escolha de pau de portas que conseguem fazer a saída limpa? São as compras do BCE. Quer dizer, mas eu não estou aqui a dizer só que é o PS. Como é que nós, em Portugal, temos muito esta coisa de, quando corre mal, foram os gentes de fora. Nós somos só, apenas apanhámos a constipação, mas não tínhamos nada a ver com aquilo. Quando corre bem a competência dos governos. Isto é uma análise muito superficial, nada criteriosa. E ficamos sempre sem saber então o que é que se passou ao certo bem. E vês competência em Luís Mundo Negro e no seu governo para lidar com este excedente? E estas tretas dos excedentes orçamentais pertencerem a alguém, serem de partido, serem do PS, há xisto. Assim como também não se pode dizer que lá está a tal saída limpa com um déficit de 3%, tirando as despesas excepcionais, como foi o caso do Anif. Mas também não se vai dizer que Costa só teve sucesso porque quando chega ao governo em 2015 tem um déficit de 3%, tirando o Anif. Não se vai dizer isso. Ele não gosta de ouvir isso, porque ele gosta de dizer que ele é que fez a mudança toda. Ou seja, portanto, esta coisa dos excedentes e neste caso também dos déficits, pertencerem a alguém, e portanto agora Luís Mundo Negro vai ficar com um excedente que pertence ao país. Não respondeste duas perguntas, tens de responder à terceira. O que é que fazias com isto? Qual é que tens de responder? Já fiz duas, agora já lá vão. Mas como é que é? Eu ia-te responder agora ao Mundo Negro. Ah, então responde. Sim, o que eu acho é que o Mundo Negro só pode fazer, só tem que fazer uma coisa. Ou por outra, só pode fazer uma coisa, que é aliviar e fazer um orçamento simpático que o PSD tem que se reconciliar. Isto não significa irresponsabilidade alguma, nem gastar a tripa forra. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver que é fundamental o PSD reconciliar-se com o eleitorado. Mentiu-lhe duas vezes em dois momentos chaves. Mentiu o Rambarroso com o choque fiscal. Mentiu o Passos Coelho até a uma criancinha. O PSD tem um... o eleitorado está zangado. E portanto, neste momento é uma oportunidade histórica de fazer as pazes. E portanto, tem que aproveitar ao máximo os bons eventos económicos para aliviar e dar alguma esperança. Se não fizer isso, se começarem com aquela conversa do... ah, isto se calhar o excedente não é assim tão grande. Se começarem com isso... acho que é um RK. Se voltarem com essa conversa que chegaram, alguns já ensaiaram. Eu já comecei a ouvir... aliás, Marques Mendes faz isso no domingo. Ah, isto agora há ideia que há linha para tudo. Sim, Marques Mendes já anda à luta com o Governo. Se começam com essa conversa outra vez. Ou seja, se não conseguem... Mas isso tem a ver com o PRS. Se não conseguem ter a inteligência. Essa conversa tem que ser feita. Qual conversa? De que isto não é isso tudo, até porque o excedente resulta em parte de... lá está, de cativações, adiamentos. Isto não é isso tudo. E não há... É melhor que o PSD seja o adulto na sala e diga... há coisas que vai dar para fazer e há coisas que não vai dar para fazer. Que era a maneira como o Costa é que sempre ganhou eleições. Mas isso é Mário Centeno. A estratégia dele é essa. É fazer as coisas, mas sem ter que ir para o microfone dizer... olha, isto afinal não está assim tão bem. Este discurso, o discurso da tanga é do cabo do país. Eles não podem fazer... Eu não estou a dizer que não têm o que ter essa responsabilidade. Mas é de gabinete. Não é chegar a um discurso e dizer que estamos de tanga. Ou agora, mesmo que não seja tanga, estamos de biquíni. Não pode ser. Se vão com isso outra vez... É recomendado. Eu estou às vezes a dizer-me uma coisa. Então, biquíni, isso é uma tanga e uma parte de cima. São duas. Eu percebi, Maria. Maria, estás aqui com o José Pedro que o governo do PSD devia usar este excelente orçamental para fazer os passos com uma parte do eleitorado ou devia aplicar o mundo? Desculpa, só uma coisa. Não é usar o excedente. Aqui isso é errado dizer-se. O excedente não é uma merda que ele está... Sim, mas é mais giro. Desculpa. Não, mas é que é para não dizer isso. É transferes a conta para a conta, a ordem em vez. Exato. É que parece que cada vez um gajo tem aqui isto, está mal lá. Não, é um orçamento para isso. Não o excedente. Porque essa ideia de excedente... Ok. Desculpe. Não estava a corrigir a ti, estava a corrigir a mim. Está certo. Pronto. Esse orçamento devia ser utilizado para quê? Eu tenho aqui uma posição sobre excedentes orçamentais que talvez divirgem alguns pontos dos meus colegas. Que surpresa. No painel, não é? Estavam nada à espera. Quinçá até do próprio moderador. Eu... Tu sabes sempre mais do que eu penso do que eu próprio. Portanto, vou ficar surpreendido. Já vamos ver. Já vamos então ver. Eu disse talvez, não garantir. Força. Um excedente orçamental é uma coisa que não cai muito bem quando os serviços públicos estão em colapso, quando as pessoas não conseguem pagar uma casa e quando, no geral, as pessoas vivem pior. Houve uma inflação muito grande, o poder de compra das pessoas diminuiu, a habitação está a preços absurdos, não há professores, não há médicos, as listas de espera no SNS são muito longas e depois vir em governos falar de excedentes orçamentais e agora este governo erudou um excedente orçamental. Eu acho que é uma coisa que não cai muito bem e nunca caiu. Não há contas certas se faltam professores e se faltam médicos. Não acho que este discurso fique bem, acho que o novo governo se quer ganhar as próximas eleições que não devem tardar muito. Tem que mudar este discurso e esta ideia que o excedente... Uma pessoa que vive mal e que recebe o salário mínimo e que não consegue pagar uma casa está a ouvir falar de 3 mil milhões de excedente orçamental. Eu acho que é ofensivo e acho que ninguém leva isso a bem. E 3 mil milhões é muita saúde, muita educação e muita habitação que ficou sem resposta. Esta é a minha posição sobre os excedentes orçamentais. Um excedente não serve de nada se as pessoas não vivem bem e se as pessoas vivem cada vez pior. Lamento. As pessoas não vivem cada vez pior. As pessoas estão a viver pior, Jone. Não vivem, não. Isso não é verdade. Sob o ponto de vista macroeconómico nenhum. As pessoas, o ano passado, tiveram uma descida de poder de compra e no ano anterior, por causa da crise da inflação, que estão agora a recuperar. Portanto, não estão a viver pior, estão a viver melhor. Recuperar mais ou menos. Comparar do que vivia o ano passado e o ano anterior em termos de valores reais que têm. Nós somos... Esta coisa de que a saúde está impossível... Lá está. Há 6 meses, quando eu dizia que o país não estava tão horrível como se pinta nas televisões e nas bancadas da oposição, era do PS e era um malandro e não sei o quê. Agora, se calhar, vou passar a ser do PSD e ser um malandro. Mas, de facto, esta coisa... Não, ainda não. Sou daqui a uns meses. Esta coisa catastrofista de que o país está todo péssimo e não se consegue fazer nada e os serviços públicos estão horríveis. Não estão horríveis. Têm problemas. Não, eu não estou a dizer que o país está péssimo e não se consegue fazer nada. Estou a dizer que há falhas no Estado Social que precisam de investimento para ser comentados. É verdade. O que não quer dizer que esteja horrível e que as pessoas estejam a viver pior. Num país em que as pessoas estivessem a viver francamente pior, as falhas no Estado Social não conseguiam ser comentadas pelo bolso das pessoas e são. As pessoas recorrem hoje em dia bem mais à escola privada, à saúde privada. Quem tem possibilidade de o fazer? Mas há cada vez mais pessoas com possibilidade de o fazer. A verdade é essa. Mas se uma família ganha o salário mínimo, vai por isto. Há cada vez menos famílias a ganhar o salário mínimo e ainda menos famílias a ganhar o salário mínimo de há oito anos, não é? Ganham um salário mínimo bastante superior do que aquele que havia há oito anos. Tu dirias, então, que os que têm menos safam-se, os de meia-tabela que continuam na cepa-torta? Não. O que eu acho que se passou no país... Ou seja, o nível mais baixo está a chegar ao... O que eu acho que se passou no país é que o Governo do Partido Socialista fez uma opção estratégica por, se calhar, acalmar a tentativa do Governo anterior de atrair grande investimento. Portanto, não deixou o IRC, não procurou fazer imensas estratégias de atração de investimento, mas procurou algumas até. Mas, pronto, apostou menos nisso do que um Governo da PAF teria feito e, em troca, apostou mais em apoios sociais que acabam por subir quem está mais em baixo para ficar mais a meio. E, de facto, quem está a meio, e isto é um problema global, não é um problema português, quem está a meio por ter algum dinheiro, mas não dinheiro suficiente para não pagar tantos impostos, o que nós temos neste momento no mundo como um problema para o funcionamento dos Estados sociais, é que a finança é global, mas os impostos são nacionais. E, portanto, com dinheiro suficiente, tu consegues não pagar. Portanto, quem se trama com isto é a classe média. Porque a classe média não tem a escala suficiente para contratar um advogado para fazer engenharia fiscal com o que tem, mas também não tem pouco dinheiro suficiente para estar a ser ajudado a subir na vida pelo Estado. Para essas pessoas, obviamente, que a coisa podia estar melhor. Mas o foco aí não é nos cedentos orçamentais ou não, porque isso, o funcionamento do Estado Social, a quem toca é nos mais pobres. E os mais pobres, acho que não há dúvida, que estão melhor do que estavam. Toca na classe média, que se calhar precisava de começar a votar mais. João, é estar melhor do que o que estavam não quer dizer que consigam comatar na sua vida e com o seu rendimento as falhas do Estado Social. O que é a solução para isso? Investir? Contratar professores, contratar médicos. Não tens um cedente de 3 mil milhões? E o cedente existe para quê? Para descer uma dívida pública, porque senão começámos a levar multas por procedimentos de déficit de dívida União Europeia ou não? Como? Mas, por exemplo, quando nós lemos que... Isso é sempre um bocadinho diferente, mas é a questão dos mais pobres. Temos sempre números muito altos, que vão descendo, vão subindo. Eu estava aqui a ver, para ver se metia-se na discussão, porque a pobreza aumentou em 2022 e abrange 17% da população. Sim, há uma série de dados que aumentaram em 2022 e... Isto também tem a ver com a pandemia, não podemos esquecer disso. No país e no mundo e que tem a ver só com a dificuldade de recolher dados durante dois anos. Certo, certo. Ok. Pode ser uma... Sim. E, portanto, estas coisas... Porque as pessoas não deixam de fazer esse trabalho de campo, muitas vezes. Sim, mas estas coisas são mais... Os censos foram uma coisa difícil de fazer. Estas coisas são mais difíceis de fazer assim. E a pandemia teve um impacto em determinados. de setores que ainda não está totalmente corrigido. E, se calhar, algumas medidas de combate aos problemas da pandemia também foram menos eficazes do que podiam ter sido a garantir que as pessoas saiam para melhor, congelaram uma série de empregos que deixaram de fazer sentido. A coisa do lay-off, eu acho uma medida péssima. Ou seja, preservar os empregos em vez de preservar as pessoas. Acho uma medida péssima. Porque acho que... Não aproveita a parte boa de uma crise destrutiva, que é destruir, levar consigo as coisas que eram ineficientes e que não funcionavam. Nos Estados Unidos, por exemplo, foi feito de maneira diferente. Tu pagaste às pessoas e deixaste-as ir para o desemprego. E deixaste-as confortáveis na mesma, mas permitiste à economia transformar-se totalmente. E, neste momento, os Estados Unidos crescem brutalmente, como não cresciam há anos. E nós, na Europa, estamos mais ou menos estagnados. Isto é uma mega discussão. Isto não é... Estão aqui 3 mil milhões de euros, portanto, agora os hospitais começavam a funcionar todos bem e os professores apareciam todos. E não sei o quê. Isto é uma mega discussão sobre a maneira como os impostos funcionam a nível global, como a economia europeia está em estagnação funcional. Não é fácil partir daqui para... É só investir. Até porque não sabes o que é que vai acontecer no dia da manhã. Este excedente também é um seguro de vida contra uma guerra na Ucrania com consequências imprevidíveis, uma economia alemã estagnada com consequências imprevidíveis. Sim, alguém diga que é bom termos esta reserva para os próximos anos. Pode haver uma recessão daqui a um ano e depois é bom que haja dinheiro para apagar. E esse dinheiro depois vai ser preciso para manter as luzes acesas nas coisas que já existem, em vez de estar a gastar em coisas novas, se calhar depois não vai dar para gastar em luzes novas. Vamos avançar para o segundo tema ou que, José Pedro, queres acrescentar alguma coisa? Nós já tivemos discussões sobre isto no programa das eleições. Eu acho que podemos, porque eu não concordo, mas eu acho que nós podemos deixar isto para um episódio para em que não tínhamos tanta matéria como temos hoje. Porque eu acho que é uma discussão muito interessante. Vamos deixar para cá? Ainda agora o Banco de Portugal conseguiu fazer uma... E depois eu acho isto engraçado, consegue sempre ter parangonas nos jornais todos. Publicou um estudo em que diz que Portugal, os portugueses, estão à frente de quatro países dos mais ricos em índices de bem-estar. E o que é que uma pessoa foi? A notícia é toda elogiosa. O pessoal olha para aquilo e diz, de facto, isto... Atenção com essas notícias publicadas. O que é que eu fiz? Não, mas isto é o Banco de Portugal. O que é que eu fiz? Fui ler o estudo. Então, há um dos indicadores. Este estudo foi abandonado, foi feito por um economista que usou três variáveis e foi abandonado em 2016. Qual é uma das variáveis que ele coloca no estudo? A esperança média de vida. E, portanto, um aumento... A esperança média de vida é a melhor qualidade. Sim, um aumento da esperança média de vida em relação aos outros já faz com que o índice de... É um ótimo indicador de saúde pública de bem-estar. É, mas, portanto, assim é que este estudo foi abandonado porque há aqui uma questão aí. Mas é. O que os países agora mais fazem... Sim. O que os países agora mais fazem é uma avaliação já não pelo produto interno bruto, mas pelo rendimento. Para uma razão muito simples, a Irlanda. Tu tens na Irlanda... A Irlanda é uma farsa. Dezenas, não. Centenas de empresas que estão lá por questões fiscais, porque tinham que estar também em algum país da Europa. A verdade seja dito. Eles têm uma política fiscal que é inteligente porque aquelas empresas tinham que estar sediadas. Tinham que estar aqui sediadas. Mas há um produto interno bruto que não tem nada a ver com o rendimento. Depois pode ter ou não, mas é isso que tem que ver. Então, a análise económica hoje, muito mais apurada, é ao rendimento. O que acontece é que este economista brilhante lembrou-se por aqui também outro indicador que, como é evidente, abandonaram os países, abandonaram porque aquilo não é um dado correto. Tanto assim é que Portugal aparece em níveis que, se retirarmos essa variável, que é quase ínfima, porque estamos a falar, não há uma diferença de expressão média de vida da Europa, que seja de 5 anos, não é? Se retirarmos isso, pum, a cai cá para baixo. 3, é alguma coisa. Certo. Mas é bastante. Mas, portanto, eu acho essa expressão interessantíssima, mas hoje temos tantas matérias, um dia temos coisas, quando não tivermos temas, já sabemos falar aquela... Há-se dizer que isso não é relevante quando tiveres 75 anos. Mas repara uma coisa, porque eu... Diz-me muito da qualidade de vida que tu tens aí. Mas, eu estou-vos a dizer, eu estou-vos a dizer, é um método que foi completamente abandonado. Utilizam estes... Utilizam estes... Foi completamente abandonado, foi abandonado nesse sistema, que continua a ser usado por muita gente. Utilizam os mariosententes que, tendo maus resultados, querem apresentar bons. Isto é factual. Têm maus resultados. Porque basta tirar esta variável que ninguém utiliza e passa logo para os lugares mais baixos da Europa. Muitas pessoas utilizam... E, portanto, isto é marketing. Pronto. Tu só... Estava a lembrar do que tu estavas a dizer antes de passarmos para o tema. O Luís Mundo Negro ficou conhecido por dizer que o país está melhor e a vida das pessoas é que não. Agora, o país está melhor e a vida das pessoas está melhor também. Ou não? Já na altura estava. Esta coisa de que não se pode... Lá está. Mas é isso que o José Pedro está a dizer. No fundo, nós estamos aqui numa discussão de factos contra emoções. E ambas são muito relevantes em política e, se calhar, as emoções mais do que os factos. Mas o retrato do país que nós vemos nas televisões não é certo. O primeiro ano de António Costa não tem quase diferença nenhuma de qualidade de vida em relação ao último ano do passo-escolho. Mas ganhámos o Euro. O Salvador Sobral ganhou o Eurovisão. Aquilo tinha ali uma era of good feelings de agora para virarmos a página que está tudo bem e estamos contentes e o Marcelo e o Costa e o Éder e tudo lindo. Isto é tão ou mais importante do que um excedente orçamental. Portanto, sim, importa o que o Luís Montenegro disse, não se diz. Mas se calhar podia-se começar a dizer coisas um bocadinho parecidas que é nem tudo é a sensação que nós temos e isso é muito óbvio e lá está. Na quantidade de diretos à porta de hospitais que tu tens ou não. Tu escolhas os diretos que fazes. Se eu fiz essa aula direta à frente do hospital que tem que estar a correr tudo bem. Se eu fosse ao hospital do centro em Coimbra e disser-se epá, isto está aqui com um entendimento maravilhoso. Alguém faria isso? Alguém daria essa notícia? Nunca na vida. E esta coisa do ciclo de 24 horas de notícias e a sensação que o Marco não chama-lhe cólera que agora a cólera fácil que está tudo mal está tudo péssimo é de um gajo abrir umas notícias. Está sempre tudo péssimo. É tudo mal. Porque o que é notícia é o que é mau. As pessoas têm que aprender a perceber que o que é notícia é o que é mau e a pôr tipo o grain of salt. O mundo não é isto. O mundo também é coisas boas. Muito bem. O mundo está cheio de coisas boas entre os quais esta maravilhosa fábula que se tem passado e ainda não teve resolução Maria sobre a escolha do Presidente da Assembleia da República. Não sei se foi uma questão de semântica ou não entre o PSD e o Chega que tinha um acordo depois passou a não acordo depois afinal não era assim tão um acordo André Ventura que achava que era um acordo para que pudessem trocar votos entre Vice-Presidente e Presidente da Assembleia da República o que é certo é que a Guiara Branco as notícias diziam todas que estava quase certo que iria ser eleito Até a página da Wikipédia dele dizia que já estava eleito Exatamente. Não foi eleito dos três principais partidos neste momento porque nestas votações contam mais os que têm mais votos não é? PS, PSD e Chega quem é que fez pior figura? Sobre o possível acordo ou não que existiu entre o Chega e o PSD há duas hipóteses uma é ou efetivamente houve conversas e o PSD acreditou na palavra do Chega e o Chega provou que a sua palavra não conta para nada ou André Ventura efetivamente como disse depois da primeira votação indicou à sua bancada que votasse a favor da Guiara Branco e a bancada desobedeceu portanto ou ele mentiu em direto ou não tem mão nos seus outros 49 deputados temos duas hipóteses nenhuma me parece especialmente incrível para André Ventura porque ou está a mentir a pessoa que acusa toda a gente de mentir ou está a mentir deliberadamente ou não tem mão no seu grupo parlamentar há aqui uma coisa interessante que é enquanto outros partidos faziam política no parlamento e cumpriam as suas funções como deputados o André Ventura e o Chega partilhavam a sua versão dos factos nas suas redes sociais André Ventura faz vídeos para as redes sociais durante o correio do processo portanto eu acho que nós analisamos muitas vezes o Chega de acordo com os padrões da democracia e do funcionamento da democracia a que estamos habituados e eles não funcionam da mesma maneira eles o interesse nós estamos habituados a partidos que fazem a maior parte da sua luta política dentro do próprio parlamento e de outras instituições democráticas e o Chega não o faz o Chega faz fora faz nas redes sociais sem contraditório sem grande necessidade de dizer a verdade até é sabido que para estas votações os deputados falavam no corredor esta ideia do André Ventura de lançar de fazer uma reunião com o PSD na sede do PSD é completamente não faz sentido não existe essa prática por exemplo é assim nós estamos a ver o que é que acontece quando se elege um partido de TikTok não tem cultura política não tem sentido democrático não tem sentido de Estado porque o Chega está o Chega está a provar que pode perfeitamente impedir o funcionamento da democracia porque estamos desde ontem à tarde está a impedir é um dia não pode nada impedir é um dia desta vez porque é a primeira votação da Assembleia da República não é um dia 50 deputados não podem impedir nada desde que os outros se entendam mas os outros não se querem entender mas o Chega supostamente teria um acordo com o PSD acordo esse ao qual faltou logo está a impedir efetivamente o funcionamento democrático mas se nós nos colocarmos de fora como eleitores de facto se calhar o Chega é o que vive melhor neste caos porque isto é outra coisa se não caos se quiser o Chega talvez vive melhor e eu estou muito farta da conversa de há o PS e o PSD estão a fazer o jogo do Chega estão a deixar o Chega não pode condicionar permanentemente a democracia não pode condicionar os outros partidos permanentemente nós não podemos estar sempre a pensar no que é que ajuda ou não o Chega e a fazer o oposto às tantas toda a política e toda a governação do país é o que é que é menos bom para o Chega como é que vamos fazer isto de forma a que o Chega não galvanize eles o Chega funciona de outra forma o Chega funciona em redes sociais o Chega tem muito pouco apareço pela verdade portanto acho que esta conversa permanente estão a fazer o jogo deles eles são o terceiro maior partido eles têm 50 deputados eu acho que estamos há 4 anos a tentar com paninhos quentes e pezinhos de lã ver o que é que é menos proveitoso para o Chega tudo é proveitoso para o Chega o Chega o Chega cresce em terrenos pantanosos e em descontentamento e isso não me parece que tenha tanto a ver com como é que corre a votação do Presidente da Assembleia da República tem a ver com descontentamento social tem a ver com não haver qualquer compromisso com a verdade do próprio partido e isso não é uma coisa que os outros possam já agora perguntar-te qual é que seria melhor para gerir este tal caos a Guiara Branco ou a Francisca Cisna nós vimos que Augusto Santos Silva lida ou bem ou mal o que é verdade é que acabou acredito que não tenha assistido por isso mas acabou por não ser eleito com o Chega quem que achas que faria melhor trabalho não é só lidar com o Chega é lidar com esta nova composição nunca vi nenhum deles a ser Presidente da Assembleia da República não te posso dizer isso sem ter alguma demonstração do que é que eu gostaria não votaria em Branco certamente aliás até penso que o Bloco ontem apoiou a Francisca Cisna sim provavelmente votaria num candidato mais à esquerda sendo o Francisco Cisna é propriamente e se fosse entre a do Chega e o Aguiar Branco e ele era o candidato mais à esquerda certamente se fosse entre um candidato do partido o do Chega não o Aguiar Branco é que era a maioria da esquerda se fosse entre um candidato do Chega e o Aguiar Branco certamente votaria no Aguiar Branco mas eu não tenho qualquer questão entre votar em democratas e votar em antidemocratas sim mas a questão é que podes votar Branco ou seja tens escolha para além dos dois certo e anónimo uma coisa deixa-me só acabar a história o que eu estava a dizer sobre o que o Chega diz nas redes versus o que o Chega faz na vida real o de André Ventura disse nas redes sociais dele e do partido para o PSD se não é não o PSD que se entenda com o PS e no fim da noite de ontem veio pedir uma reunião com o PSD onde o Montenegro quisesse às horas que ele quisesse ou seja para o seu eleitorado e para os seus votantes e para as pessoas que consomem política através das redes sociais André Ventura da Arde Durão e ah entendo-se entendam-se eles que não tenho nada a ver não é não e depois vai pedinchar suplicar de joelhos por favor reunam-se comigo uma questão com isso que é porque é que um gajo dizer eu quero uma reunião às horas que ele quiser no sítio que ele quiser ao primeiro-ministro indigitado depois segue para eu sei que me estou a humilhar como assim é muito confuso é uma das coisas que eu queria trazer para aqui é exquisito ele está com esta conversa de que é uma humilhação tu pedires uma reunião humilhação era o gajo dizer que o gajo lhe podia dar três estalos com ele com as calças para baixo tipo pedir uma reunião não é uma humilhação é uma coisa normal e os jornalistas e os comentadores olham para aqui pois o André Ventura está aqui a dizer que se vai ele é que disse que isto era uma humilhação e os próprios jornalistas depois fazem a pergunta como ele quer é isso o gajo controla a narrativa podemos podemos passar e já acabou isso sim isso também a nível da comunicação social eu queria passar por aí porque ontem José Pedro e tu estavas a dizer que estiveste em viagem e não o viste mas eu perdi algum tempo a ver e se eu já achava que em direto ou seja nas televisões é muito difícil lidar com o André Ventura acho que agora está a ser mesmo impossível e acho que os jornalistas estão a ir completamente atrás aliás ontem notou-se ele é sempre muito simpático com os jornalistas até o ponto em que se começa a fartar e os jornalistas também depois começam a se fartar é um retrano de André Ventura vale a pena aqui o teu é verdade e portanto isto para te perguntar este crescimento substancial de 12 para 50 deputados pode ser a sina do André Ventura o que tu viste ontem beneficia mais o André Ventura ou prejudica porque nós já sabemos que ele de dia diz uma coisa e à noite diz outra e há muita gente que diz que o PSD foi comido neste caso mas eu não sei se de facto esta esta grande disposição à importância ao poder que André Ventura pode ter não pode ser uma cruz no seu legado ainda curto eu acho que é acho que é porque eu sigo completamente eu estou aliás eu mantenho a teoria sobretudo desde o dia das eleições desde o dia em que se conheceram os resultados eu acho que Ventura está metido num problema acho que por isso é que ele está tão gravoso ele percebe que tem é um one shot percebe que pode ser completamente passado ao lado e está nervosíssimo depois faz todas sempre aqueles teatros dele sim à volta à imprensa e tudo isso genericamente deixa-se deixa-se arredar naquelas narrativas não gosto da expressão mas todas dele eu quando digo isto é eu não tenho uma solução eu só sei que o que está a ser feito já sabíamos que era complicado agora torna-se mais complicado fazem as perguntas que eles querem eu ouvi essas eu estive em Vieira durante o dia à noite apanhei tudo e vi essa parte em que o jornalista lhe pergunta mas não acha que se está a humilhar quando ele está há dias a dizer que não se importa de se humilhar portanto esta é a pergunta mais estúpida que um jornalista pode fazer a um populista porque ele vai agarrar aquilo e dizer imediatamente eu não quero pensar em mim eu quero pensar no país pois isto é a resposta mais fácil para um populista portanto assim era preciso que à volta tivesse um bocadinho pessoas mais perspicazes agora eu acho que a Ventura está a rebentar de nervos e isso tem a ver com esta ideia sendo que eu acho que o PSD cometeu o seu primeiro erro neste tempo todo não um erro crasso e grave e responsabilidade total dele não acho que seja isso aliás feita a questão aqui do Ventura se me permite se eu agora porque ontem acho eu penso que ontem durante o dia estiveram todos mal mas é que eu tive a ver a analisar um a um e estiveram todos mal acho engraçado acho engraçado esta luta pelo Presidente da Mesa quando o Presidente da Mesa nos próximos 6 meses não sei se sabemos se já há 6 meses será mais infernizados ele vai enlouquecer ele sai de lá para tomar pastilhas e ficar internado num asilo para o resto da vida não sei se é o pior trabalho do país nos próximos anos quem é que deseja assim tanto portanto eu ontem até pensava o próprio Guiaro Branco retirou-se a meio ele se retirou-se mas voltou eu não sei se ele se retirou se o Miranda sabe eu também não sei o Miranda exatamente também são a 9.30 mas é sério o Miranda sabe também outra coisa não era de esperar mas é engraçado porque eu teria dito logo no lugar do Montenegro e ah pelo amor de Deus Francisco Assis porque vai ter problema vai ter que andar aos gritos vai ter que ser um partido rebugento qualquer coisa que diga aos outros o Ventura vai ter que dizer oh Assis estás a pronunciar ao PS e não ao PSD ou seja ter o Presidente da Assembleia Francisco Assis era o melhor que podia ter acontecido ao PSD não interessa agora isso interessa que não podes perder não podes perder não era uma simpatia é aquelas coisas da política não podes perder não não podes perder mas era uma simpatia era pá também tens que dar a mim eu dou-te a ti mas dava-lhe um presente envenenadíssimo que é mesmo a da Assembleia tinha sido brilhante se eles tivessem pediam ao Medina e aquela fosse para a Mariana Veira da Silva não sei o que uma reunião para o grupo deles o grupo da direita do PS e diziam assim vocês não querem indicar o Assis e votamos nós e vocês isso é que era o mais raro partiam o PNS ao meio antes dele entrar temos ainda 15 minutos porque é que o PSD se portou assim tão mal eu acho que o PSD não cautelou olha isso como devia mas como é que não é possível ela cautelar era porque eu acho que devia ter tido eu sou defensor da teoria de fazer do Chega um partido párea acho que não se deve fazer do seu eleitorado párea mas não foi isso que aconteceu ontem isso é que eu estou a dizer que acho que foi um erro se eu digo uma coisa se eles fazem outra se eles dissessem que eles estavam certos não eles é que estão errados certo portanto ao não ter feito logo a ligação com quem devia ter feito a ligação e ter feito aquela coisa de deferir-mas para todos a dizer olha sim senhor eu aprovo os vossos os vice-presidentes os seus proponentes vou aproveitar e o nosso vai ser este o presidente mas acho que foi isso que aconteceu foi isso que aconteceu sim mas o PSD disse eu aprovo-vos como fez em 2022 mas a aventura é que diz que não depois o nome apareceu a dizer que não havia acordo isso e não havia pois eles comunicaram que estavam sim senhor de acordo com a escolha que esses partidos esses são quatro quatro minutos eles estariam de acordo com as escolhas deles e que o candidato deles era a guia branco mas isto não é um acordo de facto aventura depois faz o que faz vai à televisão dizer que há um acordo porque se queria aproveitar e depois está muito nervoso está muito nervoso porque ele sabe esta teoria do partido paia é porque os 50 deputados eu não me canso de dizer esta merda os 50 deputados podem não valer nada ele sabe isto é que os 50 deputados podem não valer nada e ele está doido então os apoiantes dele que eu respeito imenso mas estão todos com a basófia mas não percebem que com alguma tática política ao centro dos moderados dos partidos democráticos os 50 podem não valer nada mas ele neste momento não tem medo de morrer a eleições as pessoas podem as pessoas podem castigá-lo PPS e PSD porque o centro vão se juntar é isso que ele também está a jogar ele quererá ele quererá as eleições o mais depressa possível porque ele sabe que quanto mais tempo passar e basta que para mim são 3 vetores composição do governo programa e orçamento se o PSD tivesse sucesso nestes 3 o balão já disse isto várias vezes é a minha opinião logo se vê o balão dos chegas vazias em 3 tempos mas eu tenho que avançar só porque como eu acho que são todos o PS o PS Pedro Nunes Santos prometeu que não fazia tática foi a primeira coisa que fez prometeu que não fazia tática mas assim que viu ali uma oportunidade fez logo pôs logo criou logo uma armadilha e eu te respondia não, não criou nada de armadilha porque o PSD é que retirou como quem diz o PSD o PSD até foi propor um candidato vê lá tu que bons que eles são não o que o Brilhante Dias disse foi como descobrimos um acordo secreto entre o PSD e o Chega uma coligação negativa não foi um acordo secreto não, não Brilhante Dias disse que há um acordo à direita do PSD e que portanto apresentavam candidatos isto é tática pura daquela Jota não é? por isso é que aquele parlamento ontem parecia uma RGA uma região de alunos ou então de uma juventude partidária e portanto Pedro Mundo Santos prometeu uma coisa à primeira oportunidade tática das piores o Ventura já falámos o Bloco é a mesma coisa o Bloco tem o seguinte comentário que eu queria vos dizer Marina Mortágua fica muito claro que a barreira que o PSD prometeu criar face ao Chega afinal está cheia de exceções alguém viu isto? alguém viu? então não viu? exceção qual é que é a exceção? a exceção foi o que o PSD deixou que o Ventura desse a entender ah, desculpa mas o Montenegro não pode ser responsável pelo Miranda Sargento pela falta de ética de Ventura e que diz coisas que não se passaram Ventura veio dizer há um acordo quando não houve não é assim que funciona se o Joaquim Miranda Sargento queria fazer aquilo daquela maneira que pronto há uma estratégia eu acho estúpida aquilo que ele explica só para chegar à reunião e dizer assim eu vou aprovar e ligar aos gajos e dizer assim só para fazer saber que eu vou aprovar os nomes de toda a gente porque acho que as pessoas devem ser eleitas por ordem isto foi o que foi dito e o Ventura e nesse segundo em que ele diz isso a alguém tem que dizer ao Expresso logo se ele não diz ao Expresso dá 5 minutos ao Ventura para ir convocar uma conferência de imprensa a dizer eu fiz um acordo com o Joaquim Miranda Sargento mas como é que tu ligas isso à tese porque esta tese de maneira mortal agora a tese se eu não acabei não vais perceber como é que eu ligo mas pronto se o Ventura depois diz há um acordo e depois o Paulo Rangel diz não há bem um acordo e depois o Nuno Melo diz não há bem um acordo dá espaço à esquerda para dizer se calhar foram falar e há um acordo se houvesse o facto de que não havia acordo de início a esquerda estão a escolher o Bernardo Dias até tem uma frase hilariente que é há claramente um acordo entre o PSD e o Chega isto é de manhã claramente um acordo entre o PSD e o Chega e eu não tenho razões para duvidar das declarações do líder do Chega uma frase isolada extraordinária podes acusá-los disso eles estão a acreditar cínicamente no André Ventura quando no André Ventura não há uma pessoa para se acreditar para aproveitar mas quem se põe nesse papel ao não fazer a fuga de informação ou deixar o Ventura fazer a conferência de imprensa quem se põe nesse papel é o PSD quem tem culpa é o PSD eu não concordo nada com isso e não concordo por uma razão muito simples é na vice se há um gajo a poluir a política com más práticas eu não vou embarcar das mesmas más práticas então não fales com ele não, mas é que é que a tese é que a tese mas essa é a tese do Partido Pária mas aqui a tese aqui a questão é é que isso é muito diferente de se dizer que afinal há exceções ou que foi a teoria também de Pedro Nuno Santos de manhã que eles afinal estão todos coligados tu ficas sempre muito surpreendido quando os políticos fazem política mas eu não estou mas há política e política há baixa política política de jota política de intriga política isso e há política eu acho que esta política de estarem todos porque isto foi o que se passou na campanha na campanha o que é que veio dizer a aventura temos um acordo o que é que foram todos ah estão a ver tem um acordo ontem passou-se exatamente o mesmo isto é política isto são palhaços vocês descobrem com todo o respeito isto é uma cambada de miúdos num parlamento que não tem responsabilidade nenhuma por isso eu tenho que continuar a minha lista estão todos ali a brincar que eu acho que é uma brincadeira e alguns vieram dizer isto mas depois fazem o mesmo deixem-me continuar iniciativa liberal a iniciativa liberal andou meses a pedir admissão de toda a gente e ontem eram os maiores responsáveis do mundo e adultos então a expressão adulto na sala eu estou para ver que é adulto na sala a iniciativa liberal teve qualquer governante cometia o mínimo lapso e aparecia Rui Rocha a pedir admissão dele ontem eram afinal os grandes responsáveis não são fatores de instabilidade Rui Tavares Rui Tavares aparece à noite a dizer-me uma coisa que eu ainda estou para perceber vão dizer que é políticos a fazer política a dizer assim gostava que a guiabra que lhe tivesse sido dizer como é que espera fazer o seu mandato mas eu não acho como é que tenciona fazer relativamente ao discurso de ódio a tal superioridade moral que é quem sabe o que é que é um discurso de ódio é este eu te desconfio que tu não saibas vem-me aqui dizer para ver se eu te avalio isto não faz nenhum sentido porque nunca foi isso tu nunca tiveste um programa de mesa da Assembleia da República isto é uma coisa que não existe porque é um trabalho administrativo há um regimento para cumprir nunca ninguém lá foi dizer olha não há campanhas para a mesa da Assembleia da República e portanto Rui Tavares aparece à noite eu pergunto se ele ouviu o que é que a CIS ia ver mas não ele acha que a CIS já é com certeza vai calar o ódio e a Guiá Branco tem dúvidas e este moralismo não mas ele não disse isso porque a partir do momento em que ele nos disse que a Guiá Branco não lhe tinha explicado tinha que nos ser explicado porque a CIS disse-me que faria assim fazia falta um jornalista quando ainda mas estava lá os dolistas estava na conferência mas isto não são critérios objetivos porque esta coisa de como é que eu vou fazer relativamente ao discurso de ódio das duas o maior Guiá Branco dizia eu deixo falar toda a gente e dizer tudo portanto não há um critério que é objetivo o que o Rui Tavares vem dizer mais uma vez para mim a minha opinião coloca sempre aquele entendimento as democracias avançadas dessa campanha existe de como é que eu vou exercer o meu mandato nesta função administrativa isso existe para Speaker por exemplo no Reino Unido não achaste nada mal achava isso uma boa mudança de prática mas está bem tu podes mudar quando não muda não podes é fazer um discurso ele é um partido e sendo certo que a meu ver não acho que fazia sentido dois ou três dias de campanha para a melhorada não é três dias de campanha é fazeres um discurso antes ou falares com as pessoas isso eles falam ele não falou não o que ele se queixa é que foi lá apresentar cumprimentos e tudo isso Rui Tavares perguntou-lhe oh senhor deputado o que é que o senhor vai fazer exatamente a discurso ele disse que não então tinha que nos ter dito eu perguntei a Guiá Branco que ele não respondeu o que ele disse foi que não o sabe porque a Guiá Branco não se apresentou e não disse o que faria José falta o PAN o CDS pronto tinha aqui uma coisa mas já falámos portanto fica o PAN é a mesma coisa o PAN também veio com a questão da responsabilidade mais um adulto eram vários adultos na sala o que acontece com o PAN o PAN é um partido tão pequenino que já teve dissidências tem processos judiciais tem acusações contra uma deputada é um salse-fretes comunal ninguém consegue saber ao certo o que é que é aquele partido em termos ideológicos em termos do que defende porque uma maioria vai com as outras e aparece ali a dizer que estes são todos uns estes uns aqueles quando o próprio partido para mim para mim enquanto eleitor não oferece qualquer tipo de segurança e para terminar tinha aqui mais mas tenho que terminar com o próprio António Filipe porque fiquei um bocadinho desagradado com esta malta toda a apoiar a António Filipe porque tem as coisas tem todas muita graça mas num país que está completamente ao lado da Ucrânia num país que está a gastar dinheiro e não é pouco e vai ter que gastar ainda mais com a Ucrânia termos ali à frente mesmo que seja num trabalho interino mas são só dois dias mas seja como for mas muita gente está a dizer que olha até podia lá ficar eu acho que é uma piada sem graça alguma porque as coisas que ele disse no Twitter aliás bloqueou-me o Presidente da Assembleia da República atualmente tem-me bloqueado tem-me bloqueado e eu só respondi não o ofendi nem o acusei de nada mas ele não gostou do contraditório o que ele disse o que ele disse na altura da guerra é a meu ver não vou dizer criminoso porque então teria a achar que a opinião podia haver um delito na opinião mas em termos de quem tem de ser a segunda figura do Estado português é um bocado patético muito bem já estamos mesmo quase sem tempo Joné é a tua vez Pedro Frazão disse não é não então responde a esta pergunta eu concordo com o Pedro Frazão eu não lhe dirigi a palavra nunca acho que o disparate máximo do PSD é querer não houve coisa mais estúpida que o PSD tivesse feito do que dizer que elegeu Diogo Pacheco da Marinha mesmo sem saber se ele era o candidato ou não Diogo Pacheco da Marinha é uma pessoa tal como as posições do António Filipe sobre a guerra da Ucrânia abjeta que não devia estar na Assembleia da República e está por provocação o facto de ele ser deputado e ser candidato à Assembleia da República é uma provocação é uma provocação de regime e quando as pessoas dizem ah mas se fosse das FP25 o Bloco candidatou o gajo das FP25 a uma junta de freguesia no Seixal ou o que é que foi aquela merda se o Bloco alguma vez candidatasse uma pessoa que tinha sido das FP25 mesmo da organização política da coisa nem tinha posto bomba nenhuma nós não sabemos não foi investigado era o fim do mundo não é mas pronto para as FP25 é sempre o fim do mundo e para o MDLP é na boa e o Judício vai à televisão e é porreiro porque é um gajo pronto que tem o escritório simpático eu acho isto uma vergonha a sério acho que a normalização que se faz do Diogo Pacheco da Morim que é um gajo uma criatura do subsolo um gajo um assessor de merda do CDS no Manel Monteiro que foram repescar ao fim do casco do Estado Novo é um gajo que não pode nunca exercer uma função de Estado em Portugal e até agora andou com esta conversa o Ricardo Costa anda com esta conversa de Nelson Mandela de que quando Portugal fez a transição sim que Mário Soares perdoou as pessoas enterrou-se esse assunto e as pessoas foram integradas na democracia é verdade as pessoas podem continuar a viver em sociedade mas se calhar convenhamos que o Marshall Spindler não é o Diogo Pacheco da Morim se calhar o Marshall Spindler é importante num momento para resolver uma coisa simbólica mas não há um gajo estar a ser candidato a vice-presidente da Assembleia da República que há uma coisa que mantenho para a incoerência máxima do Chega é para que é que querem um motorista não são contratados mas não é só um motorista também ganham mais aquilo é um tacho puro ganham o dobro aquilo é um tacho puro não serve para nada eu gostava até de propor gostava que assistisse a proposta de deixar de haver quatro vice-presidentes porque funcionou tão bem só com dois nas últimas na última legislatura e aquilo sai caro não serve para nada eu ponho lá só dois ganham mais assessor e motorista exatamente e que é uma coisa pronto se calhar como ele sempre foi assessor quer agora ter um mas se engana ele é uma coisa para o sudomizar mas epá mas para tenho-te ideias que pensem-me mais mas pronto tenho a dizer que o PSD abrir essa porta é um disparate já foi um disparate na última legislatura já na última Miranda Sarmente mandou os deputados do PSD votar a favor do Diogo Pacheco de Amorim e os deputados do PSD como tinham alguma cabeça mandaram-no à merda porque é o que se faz mas o Joaquim Miranda Sarmente era o outro gajo que quanto mais rápido saísse da política melhor não está lá a fazer absolutamente nada como economista gostava de saber quem é mas é melhor do que como político pá porra está bem também é melhor bailarina do que política em princípio mas é mesmo o pior o pior líder parlamentar da história do PSD com alguma margem já não consegue dizer uma frase cada vez que fala é depois não consegue ter uma ideia sobre assunto absolutamente nenhum o conceito dele de ideia é o PS é péssimo e eu é que ia resolver isto eu esta figura esta forte figura que é o Joaquim Miranda Sarmente é que ia lá e fazia isto muito melhor epá eu juro que não consigo compreender como é olha o Ventura chamava prostituta política ao PSD se tivesse direcionado precisamente ao Joaquim Miranda Sarmente gajo que andou a fazer o programa do Rio e do Rangel ao mesmo tempo gajo que andou a ser a passar para fazer a moção do Montenegro quando o corpo do Rio ainda nem estava frio apesar do Rio lhe ter feito a vida gajo não existia gajo que vai apoiar o Montenegro e não dá uma palavra à pessoa que está a concorrer contra ele que é uma das primeiras pessoas que o apoia na política gajo que não tem lealdade a absolutamente ninguém não percebe como é que isto se pode confiar nesta pessoa vai que vai nisto provavelmente sim é pá espero que não e já o Rui Rio planeava fazer-lhe essa humilhação e eu espero que o Montenegro também lhe faça porque é uma pessoa que não se pode confiar mas pronto deram-lhe esta responsabilidade ele conseguiu estragar o primeiro momento da legislatura ao PSD porque conseguiu fazer este disparate de trás para a frente e seguindo o que é que eu acho daqui para a frente idealmente nós éramos como os ingleses e agora a malta dizia assim pronto agora passa para a maioria simples tipo não dá para passar com a maioria absoluta revê-se a regra mas como somos um país terceiro mundista nesse aspecto todos os nossos procedimentos estão escritos na Constituição e portanto não há maneira de um gajo conseguir mudar as regras de um parlamento sem ter que mudar a Constituição mas tendo que haver uma maioria vai ter que haver um entendimento entre o PS e o PSD que não seria necessário se o PSD não tivesse dirigido a palavra ao Chega se o PSD tivesse dito eu vou apresentar este candidato espera aprovar o candidato do Partido Socialista aos microfones e até dizia assim espera aprovar do Partido Socialista e da Iniciativa Liberal exclui ao Chega a questão do Partido Socialista para não aprovar o candidato do PSD é que o Partido Socialista não quer aprovar o candidato do Chega então está a usar como vantagem em relação ao PSD poder chumbar o candidato do PSD para o PSD tirar os votos que quer dar ao Pacheco da Marinha parece-me uma estratégia tendo em conta que a opinião dos gajos não me parece tática parece-me convicção já na última legislatura os gajos quiseram fazer isto que é por nós o Chega não tem um vice-presidente da Assembleia porque é um partido antidemocrático eu por acaso concordo eu também em princípio acho lógico que eles usem a posição que têm de serem o grupo o maior grupo parlamentar igual ao PSD para dizerem isto acontece se eu quiser se eu não quiser não acontece não se resolveu assim foi pena foi um disparado foi um péssimo primeiro momento para a legislatura vamos ver como é que acontece sendo que eu acho que nem Pedro Nuno Santos nem Ventura estão bem a ver o filme porque mesmo que isto dure uma data de tempo quem está seguro é o primeiro-ministro indigitado quem está tranquilo é o primeiro-ministro indigitado quem vai poder dizer quem vai poder dizer deixem-me governar porra é o primeiro-ministro indigitado muito bem até que ponto é que Ventura também não fez este filme todo para atrapalhar a composição do governo porque há muitas pessoas que devem estar para dizer sim e tu quanto tu vês esta cena toda acho que é um fator que ajuda o Ventura a armar a barraca porque ele não quer que o governo seja bom e quantas pessoas não estão em casa a pensar e viram aquilo e dizem não me vou meter nisto eu também estou quase a armar a barraca pois, hoje estou lá temos que ir mandar as pessoas a um sítio vamos lá vai mas é para olá sejam vindos bem bem vindos de volta à última parte do dia de reflexão eu nunca faço isto mas devia fazer mais vezes Maria, vais mandar as pessoas onde? vou mandar as pessoas a concertos dos Capitão Fausto eu não tenho a certeza de se dar bilhetes para alguns mas eles têm 4 produtas na corte do gesto para a semana dia 2, 3, 4 e 5 não tenho a certeza eu acho que não sei não sei se é ok podem pesquisar e vou relembrar que os delfins vão fazer o seu concerto 40 anos de carreira dia 6 de abril sábado no meu arena mudou de nome outra vez já foi agora voltou a ser míticos delfins vá, chama a equipa a Via Atlântica e pronto sim, míticos delfins vou mandar as pessoas a um concerto que vai acontecer dia 29 de março no Coliseu chamado José Afonso e as Gerações de Abril em que Vitorino Manoel Freire e Francisco Fanhais convidam cada um duas pessoas acho que vou ter que fazer um trabalho sobre isso vais? bom duas pessoas para cantarem com eles e também vou referir que estive entre os Coliseus do Sérgio Godinho na semana passada dois em Lisboa e um no Porto e que é um espetáculo mesmo muito bonito e que vale muito a pena e agora terá continuará a sua digressão não será da mesma forma não terá os mesmos convidados mas é uma versão do que aconteceu nos Coliseus e em Abril será dia 6 em Tomar dia 12 em Pombal dia 13 em Santarém 19 em Samora Correia 20 em Bonavente 24 em Évora 25 em Loulé 27 em Lousada e dia 28 em Lisboa no Palácio Baldeiro muito bem eu vou primeiro mandar as pessoas a uma série que tem dos piores nomes de sempre que é O Problema dos Três Corpos está na Netflix pá é um nome terrível mas é o nome de um livro e é o nome de uma teoria mesmo científica o que é que é esta série de 8 episódios se não me engano no fundo os cientistas estão a ser assassinados contacto com extraterrestres que estão a vir vão demorar 400 anos a chegar à Terra e pronto e alguns eventos estranhos que acontecem esta série é a segunda grande criação dos tipos que fizeram Guerra dos Tronos e muita gente estava ansiosa com a estreia há muito boas críticas outras não tão boas mas acho que vale a pena espreitar nem que seja para nos lembrarmos que um dia podemos de facto ser invadidos não uns contra os outros mas por aliens quem sabe eu de facto depois de ver a série fiquei levemente com essa esperança porque davam gostava de uma invasãozinha antes de continuar deixe-me só dizer uma coisa a imprensa começa a noticiar Fundo Branco por acordo com o PS e PSD para a partilha do mandato recolhendo assim os votos partilha do mandato de Presidente da Assembleia da República tipo a Europa recolhendo assim os votos de ambos os partidos isto é cada vez mais interessante eu acho isso muito estamos a renovar a nossa democracia primeiros dois anos a guiar branco segundos dois anos não convencei a mês a mês porque não vai dar se não o Francisco Cacis se não o Francisco Cacis nunca lá vai chegar um acordo é esse também já acontece acontece no Parlamento Europeu acontece em outros países acontece sim mas esta legislatura não vai durar 4 anos acontece em Israel em legislaturas que não duram 4 anos e depois olha para o caso e depois vou mandar as pessoas à exposição que eu fui ver de Patti Smith e do Sandwalk Colective sim Maria eu estive muito próximo da Patti Smith é verdade não falei com ela pronto eu não a entrevistei estive só no mesmo espaço e vi o concerto já é mais do que algum tempo ela é uma senhoria uma senhora muito querida mas a exposição é sobre um trabalho que ela mas pronto não mas é se ela te tivesse conhecido teria posto isso à prova exato mas esta exposição tem por base um trabalho que ela fez com um grupo musical que basicamente trabalha com sons e faz isso é costume sim sim não mas os grupos musicais calma não me deixaste acabar o trabalho é sobre três poetas que Patti Smith e o senhor um dos fundadores da banda encontraram-se ocasionalmente num avião e ele estava a ler um livro sobre um poeta começaram a falar e desenvolveram uma parceria que dura até hoje como eu estava a dizer é sobre as viagens e a poesia de três poetas franceses mas o que eu achei mesmo interessante e o que é interessante nesta exposição é que esse tal fundador o Stephanie exatamente que do Soundwall Coletti fez uma série de viagens ou seja mapeou as viagens que estes poetas fizeram México Índia e Etiópia se não me engano e trouxe de lá alguns materiais e foi gravar os sons dessas cidades e desses sítios para onde ele andou ele escalou os Himalaias e uma data de coisas e essa exposição que vai estar que está no MAC CCB ou seja o novo museu depois do fim de vida entre aspas artístico do Berardo vai estar até setembro e é uma viagem sonora porque tu tens que pôr uns uns escultadores onde ouves a Petty Smith a conversar com ele é muito e ouves vários sons e depois aquilo são três ilhas e tens que ir explorando essas três ilhas é uma coisa mesmo eu por exemplo só para terminar fui lá à apresentação da imprensa e não vi que a Petty Smith tinha entrado eu estava só a ouvir com os escultadores e tu ficas mesmo a olhar e ficas ali a viajar na maionese no vídeo da Biorca a ver a exposição é bom para si viajar na maionese para não se pensar em mais nada aquilo pode-se pensar que é uma coisa intelectual mas não é garanto-vos que não é se calhar convém ler os poetas eu por exemplo não li e convém levar drogas essa é a parte boa não é necessário até acho que não se deve recomendar porque pode contrariar o efeito da exposição o efeito da exposição é mesmo para tu ficares concentrado e não pensares em mais nada e deixares-te levar há de facto lá uma droga na exposição quer dizer não há uma droga há um cato que origina mescalina que é do México mas segundo consta e segundo informações importantes que eu obtive os catos que estão na exposição por estarem fora do seu habitat não produzem mescalina portanto as pessoas se forem à exposição não roubem os catos e não estejam convencidos que vão ver se será aloe vera é mescalina mas recomendo muito está até setembro há imenso tempo para ir são 10 euros ou 20 não é 15 como assim? não é para residentes em Portugal 10 euros e para estrangeiros é 20 pronto é mais caro do que habitual mas também se paga a Patti Smith não é? é normal mas vale muito a pena gostei muito da exposição sempre Pedro Silva vais mandar as pessoas pronto como tenho muita dificuldade eu vou só como não tinha preparado nada aliás mando as pessoas a Évora à Capela dos Ossos é absolutamente medonha eu adoro a Capela dos Ossos espetacular era capaz de apostar isso adoro a Capela dos Ossos é bastante heavy metal é incrível aquilo parece era o meu sítio preferido em Évora quando eu era pequena é muito estranho como é que estás a conseguir a Capela dos Ossos? e ao Templo Romano também ao Templo Romano o Templo Romano que erradamente se chamava e há muitas pessoas que ainda chamam o Templo Mediana mas parecendo que não há uma infraestrutura pública neste país que têm 2023 anos não é? portanto o João Leu gosta de estar sempre a dizer as coisas boas está sempre tudo a dizer mal e a verdade é que aquilo também foi estrutura e mantém-se enfim intacta o que quer dizer? ali com umas quebras mas pronto foi feita logo no ano zero? ano um ano um ano um depois de Cristo ano um não sabia que tinha sido assim enquanto há coisas que fazem e estão tão estragadas passando dez anos e esta tem estes anos todos depois uma recomendação gastronómica que eu gosto sempre de fazer ao Moinho do Cotorto lamento mas é o nome do restaurante também é Évora e por último o Openheimer que já está no Showtime e que eu já estou a ouvir apesar de ser um filme eu vejo sempre em série porque eu adormezo e vou ouvindo não sei em episódio aliás não sei em que episódio é que vou mas estou a gostar em que episódio? é porque eu adormezo eu vejo em episódio e eu vejo certo então se adormezo vai estar válido mas já comecei a ver há uns dias só que entretanto como temos agora este filme novo eu ontem às duas da manhã tinha canais notícias ligado em vez de ter o Openheimer não é? bem eu vou recomendar o livro A Revolução Antes da Revolução do Luís Frentes Branco que é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e de quem eu gosto portanto também vou pôr isso aqui como parte da equação para estar a recomendar mas pronto a ideia é um livro sobre o ano de 1971 uma série de discos emblemáticos José Mário Branco Sérgio Godinho Adriano Corrêa de Oliveira ou Carlos Paredes e Zeca Afonso que saíram nesse ano e que produziram uma revolução cultural em Portugal antes da revolução política o livro é da Zigurato está a giro e eu recomendo é um estudo que se deveria fazer francamente mais vezes é olhar para a cultura para se perceber o país que se tem mas enfim não sei porque é que não há mais exemplos isso é um bom exemplo e ele é um belíssimo quer dizer eu não sei se ele foi jornalista mas ele escreve muito foi pronto era e continua a escrever escreve muito bem por isso é verdade subscreve essa recomendação nós entretanto vamos à nossa vida enfim vamos talvez para o parlamento ver se aquilo se decidiu ou não oiçam-nos e vejam-nos em todas as plataformas nós voltamos para a semana beijinhos e abraços cheladinha da boa e agora digam adeus ao Francisco Assisio ou ao Guiar Branco para ver se eles também têm uma boa presidência partilhada da Assembleia da República adeus vai ser um de cada vez um de cada vez pronto gostaste também de ter sentado na mesma cadeira beijinhos um ou qual logo um, dois, três e no fim de uma semana neste mundo em turbilhão sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão descobertos o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto